Música Senhoras e senhores, bem-vindos para a nossa aula de educação física. Aula essa que estamos tratando sobre os temas lutas. Então, vimos no primeiro momento as lutas disputadas nas Olimpíadas, em segundo momento agora lutas que não são olímpicas, que tem potencial para ser olímpicas, é claro, tem todas as organizações, as regras homologadas para a sua implementação, mas que até o momento não fazem parte. Então vocês bem sabem, já sabem como que funcionam as nossas aulas. Convido aqueles que podem, fica em pé, arrasta móveis, fica em pé, vamos fazer um pequeno alongamento para começarmos melhor a aula de hoje. Então vocês já bem sabem, antes de qualquer atividade, fazemos um aquecimento e aí o nosso alongamento. Então no ritmo da música, vai lá, braços, pernas, movimenta, olha aí, joga para frente, joga lá atrás, isso. Isso, cruza os dedos lá embaixo e vai subindo devagarinho. Chega no máximo que conseguir, ponta do pé, solta os dedos, gira o tronco para um lado, gira o tronco para o outro, olha aí, solta os braços novamente, costas retas, o queixo toca o peito. Olha para o teto. Olha para o teto. Para o outro lado. Para o outro. Tira a cabeça. Para o outro lado. Olha aí, para baixo, para cima. Gira o punho. E mexe os dedos lá. Do lado para o outro. Ombros à frente. Ombros lá atrás. Olha aí, os pequenos alongamentos, né? Temos tempo curto, né? Então fazemos um alongamento curto e assim começamos melhor a nossa aula. Então sempre que possível, faz esses alongamentos, movimenta a sua musculatura, quebra essa tensão que é criada, né? Quando ficamos muito tempo sentados, muito tempo deitados, né? Então esses movimentos fazem-se bastante necessário. Traz água para perto de você, mantenha-se hidratado e vamos começar a nossa aula de hoje. Então como vocês já podem ver aqui nas imagens, temos um novo estilo de luta, bastante conhecido, bastante difundido, né? Você que associa aí com o universo cinematográfico, né? Os filmes, cinema e tudo mais. Então é uma arte marcial muito difundida em filmes, em filmes de lutas, né? Então ela é usada e muito. Essa modalidade hoje, então, como vocês podem ver aqui, é o Kung Fu. Então existem muitos movimentos, muitas manifestações diferentes, estilos diferentes dentro do Kung Fu. Nós vamos estar vendo alguns deles, os principais, né? Então são muitos estilos, não daria tempo de nós vermos todos. Então vamos ver os principais, os mais difundidos. Em todas essas imagens aqui já podemos ver alguns movimentos bastante característicos. Em primeira imagem aqui, um combate apenas corpo a corpo, né? Sem utilização de nenhum implemento. Na segunda imagem já temos a disputa utilizando alguns equipamentos. Então existem várias armas que podem ser utilizadas no Kung Fu. Aqui tem a representação de uma delas, né? Então são várias armas tradicionais chinesas, né? Que são utilizadas no Kung Fu também. Nós vamos estar vendo algumas delas ali à frente. Então para começarmos, toda e qualquer modalidade, nós começamos com um apanhado histórico, né? De onde surgiu, o que veio, qual era o objetivo quando da criação, né? Aí conforme vamos, vamos aprofundando mais a modalidade como que é disputada hoje. Então o Kung Fu, ele é originário da China, né? E nasce da necessidade da sobrevivência do homem tanto contra animais quanto contra inimigos, né? Então as duas situações havia no Kung Fu quando foi criado, né? Tanto para a sobrevivência do homem lutando contra animais quanto contra inimigos. Então como vocês sabem no início, lembrando, fazendo um link com história, né? Havia muitas disputas, muitas guerras entre os povos, né? Então o Kung Fu foi utilizado também, essa técnica foi utilizada para a guerra também. Então entra dentro do contexto do Kung Fu. Então são duas lendas que vão retratar a história do Kung Fu. Então a primeira delas conta aqui, que certa vez o monge chinês Tamo subiu numa montanha e se pôs a contemplar os movimentos dos animais, as posições que eles tomavam para a luta e a maneira como eles se defendiam do ataque. Então vocês vão ver no Kung Fu que todos os movimentos, a grande maioria dos movimentos são baseados em movimentos de animais. Então foi através da observação das lutas desses animais que o pessoal aprimorou, que os criadores aprimoraram, que os monges aprimoraram técnicas da mobilidade. Então os golpes são todos baseados em movimentos que os animais faziam. Então através dessa contemplação que foram criados os movimentos e que a luta foi divulgada também. Então observando esses movimentos desenvolveu-se um trabalho de adaptação dos movimentos desses animais e do homem, né? Estruturados de acordo com as possibilidades físicas do homem. Nasce assim o Kung Fu. Então ela é uma arte marcial milenar e vem trazendo contribuições para os seus adeptos, em especial ajudando os jovens a adquirirem disciplina, respeito e entre outros valores de convivência. Então além dos movimentos da parte física que nós temos no Kung Fu, nós também temos todos a contribuição mental, a contribuição de aspectos mentais que também são trabalhados, filosóficos que são trabalhados dentro do Kung Fu. Então o legado do Kung Fu é compartilhado por mais de 5 mil anos. Seja pela inspiração dos movimentos animais, que eu já falei para vocês, né? Ou pela preocupação com a preservação da natureza e a determinação em manter uma boa saúde. Então ali é esse todo. Tem a questão da saúde física e a saúde mental também, que são trabalhadas dentro da modalidade do Kung Fu. Então ela é considerada uma das mais antigas artes marciais, né? E constitui-se de um conjunto de técnicas de luta individual. Na antiguidade, as lutas do Kung Fu estavam relacionadas à sobrevivência e às batalhas travadas entre esses grupos. Através dos tempos, então, sofreu mudanças decorrentes das modificações culturais. Com isso, além de servir à defesa do povo, o Kung Fu passou a ser associado ao desenvolvimento do equilíbrio integral do corpo, como eu já coloquei para vocês. Então ali, um conjunto, um todo, né? O Kung Fu vai trabalhar. Então, no primeiro momento, foi utilizado para sobrevivência, foi utilizado para guerras entre povos. E aí, com o passar do tempo, adaptou-se, essas regras foram criadas a outras culturas. Então, como tudo evolui, no Kung Fu não é diferente. Então, houve essas evoluções das regras também, para chegarmos como nós conhecemos a modalidade hoje. Mantém-se bastante características da criação, mas também há algumas mudanças, algumas adaptações para que o esporte torne-se, a modalidade torne-se cada vez mais difundida e praticada também. Bora para a nossa atividade, então? Falamos, contextualizamos o Kung Fu historicamente. Então, temos a nossa primeira atividade da aula de hoje, que fala o seguinte. Atividade objetivo, então já interage no aplicativo, faz as suas anotações lá. Fala o quê? O Kung Fu é a mais antiga das artes marciais e teve origem onde? Letra A, na Grécia. Letra B, na China. Letra C, Japão. E letra D, Tailândia. Vocês vão ter um tempinho para realizar essa atividade e já já voltamos. Letra B, na China. Letra B, na China. Letra B, na China. Letra B, na China. Retornando, então, galera, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês. Atividade bem tranquila, bem fácil de vocês responderem, né? Que é onde surgiu o Kung Fu. Resposta correta, letra B. Isso mesmo. Letra B fala que o Kung Fu é uma arte marcial, uma das mais antigas artes marciais, né? E surgiu na China. Então, resposta correta, letra B. Bem tranquila de realizar essa atividade. Próxima atividade, então, descritiva também. Já aproveite, já está nas suas anotações lá e responde essas aqui. Fala o seguinte. Quando surgiu o Kung Fu, qual era a finalidade da luta? Então, no início ela tinha uma finalidade. Qual finalidade era essa? Respondam lá e já já voltamos com a correção. Então, vamos lá. Próxima atividade, então, descritiva também. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Além do Templo Shaolin, temos outro templo que também pratica artes marciais, agora tem relação com a religião tayoista, que é o Templo de Udang. Então são dois templos que trabalham bastante, que difundem bastante a arte marcial. Tivemos lá o Shaolin e aqui temos o Templo Udang também, temos aqui na entrada do templo, como vocês podem ver, a prática de artes marciais. E também ali na segunda imagem também retrata o templo, mostra onde ele se situa, geralmente eles são colocados em regiões montanhosas e ali cria-se a prática da modalidade, principalmente o Kung Fu. Há outras lutas, há outras lutas, há outras manifestações também trabalhadas, treinadas nesses templos, mas principalmente o Kung Fu. Então eles têm forte ligação com religião. Então são os dois principais templos da prática de artes marciais, contextualizando na aula de hoje a arte marcial do Kung Fu. Então também temos entidades que regulamentam o Kung Fu, então nos países ocidentais, que é onde o Brasil se situa, nós conhecemos o Kung Fu também, tem muita ligação com o Shu, que é uma das formas de Kung Fu. Aqui nós chamamos o Kung Fu chinês, então nós chamamos ele de Ushu, é colocado como Kung Fu, mas ele é as regras do Ushu. Então temos as duas entidades aqui que regulamentam o Kung Fu. Então tem vários estilos diferentes, então nós vamos destacar hoje na aula de hoje, principalmente pela prática que existe no Brasil, que é o Ushu. Então temos a Confederação Brasileira de Kung Fu Ushu e temos a Federação Internacional, também está retratada na imagem de Kung Fu. Então tem as duas entidades que vão regulamentar o esporte e vão criar regras, que também no Kung Fu existem competições, nós vamos ver algumas delas dentro do Ushu. Então qual que é essa modalidade de Ushu que nós colocamos para vocês? Então vem do chinês, U que significa militar, marcial, e Shu que vai dedotar a questão de habilidade, de técnica e de arte. Essa definição com uma combinação harmônica do corpo, mente e espírito em ordem para tornar uma pessoa melhor e viver uma vida plena, fazendo com que os termos Kung Fu e Ushu tão populares e difundidos tornem um só. Então tanto o Kung Fu quanto o Ushu acabam tornando-se um só, principalmente aqui nos países ocidentais que eu já coloquei para vocês. Então vamos tratar hoje sobre o Ushu. Então os estilos e práticas do Ushu variam muito, com alguns apresentando principalmente técnicas de mão, outros têm foco em técnicas de perna, outros ainda de combate corpo a corpo. Alguns se concentram em ataque e defesa, enquanto outros focam em promover e preservar a saúde e o bem-estar. Algumas modalidades utilizam de armas, como bastão, espada, lança, entre outras tantas armas tradicionais chinesas. Então tem todas as manifestações, tem lutro a corpo a corpo, tem demonstração, tem apresentações, tem apresentações com armas, combate com armas, então são todas manifestações dentro do Kung Fu, nós vamos estar detalhando algumas delas aqui para vocês. Então aqui nós podemos já ver nessas imagens que existem, as duas estão utilizando de armas, então dentro do Ushu estão utilizando de armas para combate. Na primeira imagem podemos ver que provavelmente vai ser um treinamento e na segunda também é uma demonstração da prática do Ushu. Então tem as duas manifestações aqui com armas, bastões, espadas, tudo isso faz parte das armas tradicionais chinesas. Então dentro do Ushu nós temos a questão de apresentação e a questão de competição. Na primeira delas nós temos o Taolu esportivo, que é o quê? Que é a parte de apresentação da modalidade. Então é parecido com a prática da ginástica, se você se associar com a ginástica de solo, principalmente aqui tem apresentações no Taolu esportivo, também acontece isso. Então ele vai incluir técnicas de mão, técnicas de perna, salto, rasteira, a postura, trabalho de pés, imobilizações, projeções, combate corpo a corpo e equilíbrio. Então as pontuações dessas apresentações são atribuídas pela performance técnica do atleta. Os atletas vão executar rotinas de mãos livres ou com armas. Com base em regras específicas, destacando suas capacidades atléticas. Possui rotinas individuais ou em grupo, bem como rotinas de duelo entre dois ou mais participantes. Então essa questão é de apresentação. Então esses duelos que vão ocorrer, essas apresentações vão ocorrer com pessoas da mesma equipe. Então não há combate de equipes distintas, apenas a apresentação da mesma equipe. Então se for dentro do Taolu esportivo um combate, então vai ser atletas da mesma equipe que vão estar apresentando a modalidade. Então a pontuação é dada em cima da performance dessa apresentação. Então aqui nós temos, nessa animação que vocês podem ver, que é uma apresentação de Taolu esportivo em que a pontuação é dada em cima da performance que o atleta se propôs a apresentar ali. Então toda a pontuação é dada em cima dessas técnicas utilizadas. Então utiliza-se bastante aquele movimento, nós colocamos lá, os movimentos que os animais fazem. Então essas apresentações também remetem a ideia de alguns movimentos de animais também, então dentro do Taolu esportivo. E nessa segunda imagem também é a apresentação, só que dessa vez eles estão utilizando de armas e são em duas pessoas. Então a apresentação da mesma equipe, então eles já treinam, já sabem especificamente como tratar, como está apresentando essa performance. Então dentro do Taolu esportivo, que é a apresentação. Saindo do Taolu esportivo, então que é a apresentação apenas da equipe, nós entramos dentro da outra modalidade, que é o Uxu Combate. Então existia o Uxu Taolu esportivo e agora temos o Uxu Combate, que é especificamente onde vai haver a disputa ali, o embate entre os atletas. Então é um método de combate que envolve diversificadas técnicas de socos, chute, quedas, projeções, torções e combate corpo a corpo. Então tínhamos a apresentação, agora entramos na parte de combate, como que vai se dar essas lutas. Então existem várias modalidades de lutas, nós vamos destacar algumas delas aqui. Então a primeira que nós temos é o Suagial, que é um combate, que tem duração de 6 minutos, as lutas tem duração de 6 minutos e são divididas em 2 rounds de 3 minutos cada. A pontuação dessas lutas é determinada de acordo com a posição e parte do corpo que vai tocar o chão. Então aplica-se de 1 a 3 pontos por técnicas bem sucedidas, dependendo da maneira que o atleta toca o chão, então é atribuído pontos de 1 a 3 dentro da competição, dentro desses rounds de 6 minutos, dividido em 2 rounds de 3 minutos cada um. A pontuação obtida dos 2 rounds é cumulativa, então elas não zeram. O vencedor será aquele que tiver a maior pontuação no final da luta, claro, ou abrir vantagem de 8 pontos em qualquer momento da luta. Então em qualquer momento da luta que um atleta abra 8 pontos de vantagem, conforme aquelas pontuações que são dadas, abrir 8 pontos de vantagem e a luta vai ser encerrada ali. Ou também se um lutador for eliminado, então existem regras específicas também que podem estar levando o lutador à eliminação. Então são essas 3 maneiras de se vencer, um combate, uma luta de suagial, que é uma das modalidades de combate dentro do Ushu, que é o Kung Fu. Então aqui nós temos uma demonstração de combate do Ushu, então tem a queda, a projeção de um dos atletas ao chão, então temos a apresentação ali da modalidade, o combate da modalidade de suagial. A outra modalidade que existe competição também, existem várias competições, então a outra delas que nós destacamos aqui é a Sanda. O que é a Sanda? Então a Sanda é um outro combate, então temos o primeiro combate e temos a Sanda que é um segundo combate, que é um combate desarmado, que vai utilizar de soco, chute, projeções e combate corpo a corpo e também questão de defesa. As áreas válidas para golpes são cabeça, tronco e pernas, então o corpo todo é válido para a aplicação desses golpes. Então eu vou estar utilizando de mãos, de pernas, de braços para aplicar esses golpes em qualquer região do corpo. Os atletas vão receber os pontos por técnicas executadas com sucesso, conforme critérios de pontuação. Então as lutas de Sanda contém 3 rounds e 2 minutos cada, então assim como no suagial o tempo é o mesmo, apenas que no primeiro eram 2 rounds de 3 minutos, aqui nós temos 3 rounds de 2 minutos cada. E para vencer, então o atleta tem que ganhar 2 rounds, que é a maioria, ou eliminar o competidor também por infrações. Então tem tudo isso aí, questão dentro da Sanda. Então são os dois estilos que nós destacamos aqui para vocês de competição de Kung Fu. Então aqui nós temos já o duelo da apresentação. Então nós já estamos utilizando equipamentos de proteção também, que faz parte da modalidade de Kung Fu, que é a Sanda. Então são as duas competições que nós destacamos na aula de hoje. E também além das modalidades de competição, que existem em competição, nós também temos o Kung Fu, que utiliza para manutenção da saúde, para preservação da saúde, para estar praticando uma atividade física, aliando ali tanto a prática do corpo saudável, a parte física, quanto a parte mental também. Então existem essas duas, aqui destacamos essas duas modalidades que fazem parte do Kung Fu, que é o Shu Interno, que é a modalidade do Tai Xin Shuan. E também temos a outra modalidade aqui, que é o Qigong Saúde. Então são as duas modalidades que têm relação fortíssima, são do, vem do Kung Fu, vem do U Shu, que também nesse caso aqui não existe competição. Então são as modalidades apenas praticadas para manutenção da saúde, aliando ali a saúde por completo, né? Física, mental e social. Bora para a atividade então? Falamos de algumas modalidades, destacamos algumas modalidades, diferenciamos como que funciona o Kung Fu, o Shu no caso aqui para nós, né? E temos a nossa atividade agora, que fala o seguinte, quais são as técnicas utilizadas na modalidade Taolou Esportivo do Kung Fu? Vocês vão ter um tempinho para realizar essa atividade, atividade descritiva, fazem suas notações e já já voltamos com a correção. Então, vamos lá. 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 Vamos lá. E voltamos, pessoal. com a correção da atividade que são as técnicas utilizadas no Taolou Esportivo do Kung Fu. Resposta correta, então, Então, vamos lá. Então, vamos lá. Perna, Vamos lá. Vamos lá. Mas a atividade, Vamos lá. 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 E voltamos pessoal com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era qual das lutas tem duração de... qual das boledades tem duração de 3 rounds de 2 minutos? Resposta correta, letra D. Então, a letra D fala que Sanda, que é uma das modalidades de combate, do Kung Fu, que é o Ushu, que nós estamos estando aqui, tem duração de 3 rounds de 2 minutos. Resposta correta, letra D. Mais uma atividade, dessa vez descritiva, então aproveita, estamos nas anotações lá, e já realiza mais uma atividade. Então, na modalidade Suajial, no Kung Fu, quais as maneiras de se vencer uma luta? Como que eu posso estar fazendo para vencer uma luta no Suajial? Vamos ter um tempinho, já já voltamos. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Outro movimento bastante utilizado, bastante comum também, que dá pra ver bastante em filmes, como você já sabe, que você já assiste e associa bastante com filmes, que é bastante utilizado, bastante difundido a ideia do Kung Fu, tem aquela animação bastante famosa, que você já sabe, que é o Kung Pupano, então ele utiliza bastante desses movimentos. Então esse movimento aqui é o movimento aqui é o movimento aqui, também bastante usado, bastante comum na luta. O outro movimento é o movimento aqui é o movimento aqui, que é o movimento aqui, né? fariam normalmente, então é utilizado esse movimento também dentro das técnicas, dentro dos golpes do Kung Fu. Aqui também temos movimento agora associado à ideia de animal, que é o movimento do macaco, então aqui nós temos a imagem de um filme que é do filme do... não lembro o nome, mas daqui a pouco eu lembro, eu falo pra vocês. Você já deve estar associando que ator que é esse que está fazendo esse movimento, que é o Bruce Lee. Outro movimento aqui, temos o movimento da serpente divina também, que é bastante comum, bastante utilizado, então faz lembrar a ideia de movimentos de serpentes, também está sendo colocado aqui pra vocês. Então vimos esses movimentos, bastante movimentos que fazem bastante ideia, associa bastante a ideia dos animais, temos uma atividade aqui pra vocês. Então com base nos estilos de Kung Fu, analise a imagem e assinale o estilo que ela representa. Então vocês vão olhar essa imagem aqui pelos movimentos, volta lá e revê os conceitos, pelo movimento de mãos e de pernas que está fazendo, quais esses movimentos que está realizando nessa imagem aqui? Letra A, serpente divina, letra B, macaco, letra C, bêbado ou letra D, dragão? Vocês vão ter um tempinho pra realizar essa atividade, já já voltamos. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Voltando então, pessoal, com a correção de atividade que tinha aqui para vocês, que era analisar essa imagem e colocar que estilo que era. Resposta correta, letra B. Então, essa ideia de movimento tanto das mãos quanto das pernas remete à ideia do louvo a Deus, que foi um dos primeiros estilos que nós vimos lá. Tranquilo? Então, as duas atividades aqui para vocês. Então, dentro também do Kung Fu, como eu falei, que trabalhava tanto a parte física, nós também temos a parte filosófica, a parte espiritual, que também tem relação forte com a religião. Então, nós temos alguns conceitos aqui, que é o Jung, que é a parte corajosa e heróica do praticante, que é atuar com isenção, ajudar sempre os necessitados e oprimidos, através da justiça, em harmonia com a força. O Ai, que é a questão de ativo em todos os empreendimentos, que é usar a inteligência, do raciocínio e disciplina para manter uma postura ativa, oportuna e responsável, sempre assíduo e pontual. Então, temos as duas partes de filosofia. As outras partes nós temos o Shi também, que é a parte firme de caráter, que vai desenvolver responsabilidade, sinceridade, honestidade e serenidade, para viver em paz, conhecer a si próprio, estabelecendo objetivos e prioridade. Outro também é o Rei, que é desprendido de valores, ser fiel e amigo, estando sempre disposto a ajudar os companheiros. Então, essas aqui são as partes filosóficas da questão filosófica de pensamentos que são trabalhados, alguns itens, alguns princípios que são trabalhados também dentro do Kung Fu. E para fecharmos, então, aqui já adiantei para vocês, para fecharmos, trago o retrato ali também dentro do quadro Saiba Mais, alguns vídeos que vai estar retratando melhor a aula de hoje. Então, vai ter alguns conceitos, principalmente aqui no primeiro, que vai diferenciar os estilos do Kung Fu dentro dos dois principais templos que nós vimos anteriormente lá. Então, tem os dois estilos, algumas coisas diferem entre um estilo e outro. Também temos os dez estilos de Kung Fu no Brasil e a maior academia de lutas que existe no mundo é de Kung Fu. Então, você vai, baixa lá, baixa os slides, clica no link e assiste esse vídeo, vai estar complementando a aula de hoje. Lembro a vocês que realizam atividades, então já realizam atividades no Classroom, garanta sua presença na aula de hoje. E espero que todos fiquem bem, né? Nós encontramos, então, na nossa próxima aula, que também vamos estar trabalhando sobre lutas. Forte abraço a todos e até a nossa próxima aula. Valeu!